Oi gente, aqui no canal eu já falei muito sobre xampu de resíduos, eu sou apaixonada pelo xampu de resíduos Só que ainda hoje, quase 2020, ainda rola muitos mitos sobre o xampu de resíduos Porque a gente não usa, porque tem medo de estragar o cabelo, tem medo de danificar, tem medo de Ai meu Deus, o que vai acontecer? Vai tirar o amizamento? Vai tirar a tinta? Meu Deus, o xampu de resíduos é um vilão E não é, o xampu de resíduos quando usado da forma certa pode ser um super aliado para a saúde do seu cabelo Então no vídeo de hoje eu separei 4 mentiras que com certeza você já ouviu falar sobre o xampu de resíduos Se esse é o tipo de vídeo que você gosta, não perde tempo, clica no gostei pra mim, se não é que tu nada, pode parar a queda Já foi com a minha cara, já se inscreve que vai ser muito bem-vindo, bora! O primeiro mito, a primeira mentira que eu te conto sobre o xampu de resíduos é que quem tem cabelo alisado Com algum tipo de química ou quem tem cabelo colorido não pode usar É claro que isso é uma mentira, porque cabelo alisado pode usar o xampu de resíduos e cabelo colorido também pode usar o xampu de resíduos O que acontece é que o xampu de resíduos ele limpa mais do que o xampu normal Então ele abre mais a cutícula do seu cabelo Se você tem cabelo colorido e usar o xampu de resíduos ele vai desbotar mais do que um xampu normal Ai, vai tirar toda a minha cor? Não vai! E se você tem o pelo alisado, vai usar o xampu de resíduo? Vai ser muito progressivo? Não vai! Se você usar certinho, uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, de acordo com a necessidade do seu cabelo E isso não acontece Agora, se você usar o xampu de resíduos todos os dias, o seu cabelo vai desbotar mais rápido e a sua progressiva vai sair mais rápido Não é que vai tirar e o seu cabelo vai voltar a ser um do lado ou cateado como uma doida progressiva Não, mas ele vai fazer com que ela dure menos A segunda mentira que contam é que todo mundo, qualquer tipo de pessoa, precisa usar o xampu de resíduos uma vez por semana E isso é mentira Pouquíssimos casos a gente usa o xampu de resíduos uma vez por semana Quem tem o cabelo muito oleoso, que chega o cabelo a cair, que chega o cabelo a, tipo, realmente produzir uma oleosidade excessiva Usa uma vez por semana Mas a maioria dos casos a gente usa a cada 15 dias ou muito mais comum, uma vez por mês Uma vez por semana é rar isso, quase ninguém usa A terceira mentira que te contam é que ele danifica muito o cabelo E não é, ele não danifica o cabelo, ele resseca o cabelo Ah, é um ressecamento que vai despegar o meu cabelo Não vai, tá? É um ressecamento como se você tivesse ido na praia, tomado um banho de mar, saiu, ressecou o cabelo Tratou, voltou ao normal Ele não danifica o cabelo a ponto de, sei lá, você nunca mais conseguir recuperar Ou danifica o cabelo muito sério Não, não, ele danifica, ele resseca Não danifica, né? Ele resseca Usou uma máscara, tranquilo, voltou ao normal E a última mentira que te conto é que todo tipo de cabelo pode usar o shampoo anti-resíduo Todo mundo pode usar E não é bem assim que funciona, tá? Três tipos pode usar Cacheado pode usar Liso pode usar Liso pode usar Liso pode usar Colorido pode usar Quem não pode usar o shampoo anti-resíduo é quem tem o cabelo danificado Então se você tá com o cabelo elástico, muito poroso ou muito danificado Você não pode usar o shampoo anti-resíduo Pelo simples fato de que ele vai abrir mais a cutícula do seu cabelo Se você já está com o cabelo elástico, usar o shampoo anti-resíduo A chance de você ter um corte químico ou uma quebra é muito grande Então se você tá com o cabelo com dano severo, você não pode usar o shampoo anti-resíduo Todo rastro da galera pode usar tranquilo Então é isso, gente Mentiras que te contam sobre o shampoo anti-resíduo Ele não é um vilão Ele é um super aliado Ele faz muita diferença no cabelo, sim Se você usa o shampoo anti-resíduo, me conta aqui embaixo Qual você usa, como você sente o seu cabelo Faz um tempo que eu não uso o shampoo anti-resíduo, te confesso Inclusive eu preciso comprar um pra voltar a colocar na minha rotina Porque ele faz muita diferença Não fecha esse vídeo sem ligar no gostei se ainda não clicou Se inscreveu no canal se você não for inscrito Um beijo e até o próximo vídeo Tchau